Bom Trabalhador e Popular Deixe o Roberto trabalhar O homem é bom Trabalhador e Popular Deixe o Roberto trabalhar Fulminenses, avantes, bacheiros As conquistas da paz, fofo e nome Somos livres, alegres, bradeiros Que uma livre bandeira nos corre Somos livres, alegres, bradeiros Que uma livre bandeira nos corre Fulminenses, avantes, bacheiros O Rio já foi tão bonito Hoje não é mais aquele Enquanto o Brasil progrede e enriquece Avança o Rio vai mal Lá no morro tá ruim O assalto com o padre ainda fica pior Vamos guardar alegria Pra quando Moreira chegar São tantos anos de luta Na coragem de um eça-dista Isola é a força do povo Unido começa de novo Isola, guerreira, o povo tá com você 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 Par no céu, na montanha, o teu sorriso Pra te ver feliz eu faço o que for preciso Rio Marcel, Marcelo, meu Rio vem te chamar Serena a coragem de quem já sabe governar Esse é que é meu voto de fé Marcelo Alenca Vem pra cidades, campos, praias e vilas Pra gente curtir aquela vida tranquila Rio Marcel, Marcelo, meu Rio vem te chamar Serena a coragem de quem já sabe governar Esse é que é meu voto de fé Marcelo Alenca Rio Marcel, Marcelo, meu Rio vem te chamar Serena a coragem de quem já sabe governar Esse é que é meu voto de fé Marcelo, vem cá O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador Garotinho Garotinho O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador Garotinho 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 é competente, honesto e trabalhador O que promete ele faz, sua palavra tem valor Ele tem raça, tem garra, a força do interior O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador Garotinho Garotinho O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador Garotinho 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 e Benedita Nessa dupla bota o fé Unidos pelo povo Na virada da maré Voz do povo é voz de Deus E o povo já falou O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador Garotinho 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 O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador Garotinho 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 O Rio de Janeiro está feliz Rosinha Garotinho voltou Mulher determinada Nada de fé e competente Pra ser a governadora da gente Com Garotinho Presidente Número 40 PSB O que foi bom pro nosso povo Não dá pra esquecer Rosinha Garotinho 40 pra confirmar O Rio em primeiro lugar Rosinha Garotinho 40 pra confirmar No Rio melhor que Rosinha não há É Rosinha Garotinho Com esse 40 que eu vou Eu vou Eu vou Pelo Rio de Janeiro Com nosso voto de amor Eu vou Eu vou É Rosinha Garotinho Com esse 40 que eu vou Eu vou Eu vou Pelo Rio de Janeiro Com nosso voto de amor Eu vou Eu vou É Rosinha Garotinho Com esse 40 que eu vou Eu vou Eu vou Pelo Rio de Janeiro Com nosso voto de amor A força do Rio tá na gente, nessa vontade de melhorar Tá na alegria, tá no batente, por natureza em todo lugar A força que o povo tem, e o futuro por conquistar É a hora de olhar pra frente, o Rio não pode esperar Sou do Rio de Janeiro, sou do bençoador Eu quero que o MTG seja o cavalo, eu quero que o nato Sou do Rio de Janeiro, sou do bençoador Eu quero eleger Sérgio Cabral, governador Quero meu Rio mais forte, interior e na capital Com mais saúde e mais união, governador é Sérgio Cabral Sou do Rio de Janeiro, sou do bençoador Eu quero eleger Sérgio Cabral, governador Oh, 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 oh O coração brasileiro, mora no Rio de Janeiro É um estado de espírito, um novo momento que só começou A casa tá arrumada, mas já tem seu lugar O Rio Nino renasce e as nossas conquistas vão continuar Oh, estamos juntos Oh, estamos juntos O Rio é cada um Oh, estamos juntos O Rio é cada um Estamos juntos O nome dele é Luiz, mas pode chamar de Pezão Um passo a frente seguro Rio no coração Se a gente quer um futuro Do jeito que sempre sonhou É só olhar pro trabalho e cantar o Rio conquistou Lá, 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 Luiz Oh, 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 Pezão Faz o dele e diz Estamos juntos, irmão Lá, 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 Luiz Oh, 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 Pezão Faz o dele e diz Estamos juntos, irmão Ainda tem chão pela frente A mudança só começou É só lembrar do passado e ver Como o Rio melhorou Pesa mais gente como a gente E sabe em quem confiar É o cara que está do seu lado O Rio chega lá Lá, 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 Luiz Oh, 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 Pezão Bate no peito e diz Tamo junto, irmão Bate no peito e diz Lá, 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 Luiz Oh, 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 Pezão Bate no peito e diz Tamo junto, irmão Forte vinte Governador Wilson Vinte Forte vinte Forte vinte Governador Wilson Vinte Esperece Forte vinte Governador Wilson Vinte Forte vinte Governador Wilson Vinte Pra botar a ordem no rio Combater corrupção Tem que ser ficha limpa Tem que ter decisão O cara tá preparado Foi militar, juiz, professor Vote com juízo Wilson Governador Eu vou de vinte Vote vinte Governador Wilson 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 Vinte